Olá, meu povo lindo do meu coração, tudo bem, meus amores? Ok, joinha Mara por aí, tudo certinho, confiando no Pai Celestial aí que tudo vai dar certo, é assim que eu tenho levado, é assim que o negócio tá trincando de bom, mas vamos que vamos, tá vendo o título aí, tá vendo que o povo tá plantando comigo, é dobradinha, meu povo, com feijão branco, meu povo, aqui é o mais segredinho da Fran, que eu vou mostrar tudinho pra vocês, rápido e fácil pra fazer, tem um pessoal aí que diz, é Fran, agora a gente vai morar aí sozinho aí, a gente não sabe nem por onde começar pra cozinhar, pra fazer nada, faz essa dobradinha aí, que a gente já comeu aí na sua casa, coisa boa, a que o povo ama. Vamos mostrar lá daqui, vamos mostrar aqui, ó, o feijão aqui, meu povo, é o feijão branco, certo? Eu já deixei ele três horas de molho, já fervi ele, já inchou aqui, ok? Então, pra ficar mais fácil aí o cozimento, tenho também aqui um quilo de bucho, esse bucho aqui, ele já foi bem lavado, tirei o sebo dele, já fervi ele uma vez, coloquei um pouquinho de vinagre, certo? Pra tirar aquele cheiro. Aqui tem trezentos gramas de carne de sertão, charque, o que você conhece aí, certo, meu povo? Já fervi também umas três, quatro vezes pra tirar o sal, que não vai sal não, só vai um pedacinho de quinó de bacon, que eu vou mostrar pra vocês. Tem essa aqui, ó, o tempero verde, que aqui tem salsinha, o punhadinho de salsinha de cebolinha e hortelã, que vai trincar. O segredinho da Fran, meu povo, mostra direitinho, menina, mostra a sonoposta aqui, ó, olha pra aqui o segredinho maravilhoso, a pimenta de cheiro, certo? Verde e vermelha, que vai trincar, dá um sabor, quem usa já sabe. Tem também aqui, ó, folha de louro, olha o segredinho da Fran, olha pra aqui o feijãozão, folha de louro, um pouquinho de salsa desidratada aqui, um pedacinho do cubinho aqui, a metade do cubinho de bacon, porque vai bacon, então vou botar, certo? Eu fervi bastante a carne. E tem um punhadinho aqui, uma colherzinha rasa de, 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 de sopa de orégano. Tem também aqui, meu povo, aqui, ó, o colorau ou corante, como vocês conhecem aí, duas colheres de sopa, certo? Não muito cheia. Uma colher de sopa também de cubinho e também aqui um, um metade do pimentão verde, metade do pimentão vermelho, aqui uma cebola inteira picadinha, um tomate grande também picadinho. Tem também aqui três dentes de alho socadinho aqui, certo? Duas calabresas, 300 gramas de bacon, certo? E agora a gente vai começar a fazer esse negócio aqui, um negócio trinca, todo mundo gosta aqui de dobradinho, o povo aqui gosta, é água na boca, não aguenta não, a gente só gosta desse tipo de comida. Então, eu falei, não, eu vou trazer pra vocês, já que vocês gostam, quando eu, já que eu vou fazer, eu trago, certo? Agora, só na prática, daqui a pouco a gente volta, o pessoal já tá aqui mostrando direitinho pra vocês, como é que o negócio vai ficar? E agora vamos que vamos, meu povo. Eu coloquei aqui um fiozinho de azeite aqui, certo? Um pouquinho só, porque eu vou colocar o bacon agora, pro bacon fritar aí, pro bacon, o bacon vai dourar. O bacon, bota esse bacon, eita, coisa linda, 300 gramas aqui. A gente vai deixar o bacon, meu povo lindo, ele dourar aqui, certo? Vai soltar também esse óleo dele aqui, eu só botei só um fiozinho de azeite, pra só, mas se não quiser também a gosto, você nem precisa, porque vai soltar aí, pode deixar aí, vai soltar o óleo do próprio azeite, certo? E aí, tá escura não, minha filha? Ai, soltando aí, o negócio vai soltar, vai fritar, certo? E aí, o povo gosta, viu? Eu falei, não, vou trazer essa receita, a receita com muito amor e muito carinho, pro povo aí do canal, o povo lindo, pros amigos também, que tá pedindo também. Temos que deixar, ó, cheirando, que coisa linda, que coisa maravilhosa! Que coisa gostosa, meu povo, é essa dobradinha, eu vou falar pra vocês, viu? É água na boca mesmo, o povo aqui enche o bucho, o povo aqui ama a dobradinha, viu? Aí, agora que eu falei, não, vou gravar, vou pôr o quê? Se ajudar também o povo aí, então também conhecer também a dobradinha da Fran, né? Os segredinhos da Fran, que é muito segredinhos. Fran grava de tudo no canal, você sabe que o meu canal aí grava de tudo. São dicas, são novidades, é culinária, e agora vamos botar também que o povo tá pedindo, é perfume, é hidratante, e lá vai. O negócio aqui, o negócio é cheiro, canal da Fran é cheiro, tudo cheiroso, tudo gostoso. Ó pra aqui, trincando de bom. Vamos deixar esse negócio dourar. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, não, menina, muito extenso. Quero fazer esse negócio aqui, é jogo rápido, é muito fácil, não tem agonia, não. Tem muita agonia, não, é jogo rápido, é jogo fácil. Vocês vão acompanhando aí como é que Fran vai jogando o negócio aí, como é que o negócio vai pegar. Vou botar pra dourar. Bota. Eita, coisa gostosa. Na panela de pressão mesmo, o negócio já vai ficar. Aqui eu nem vou tirar. Tem gente que tira aqui o beco depois que frio, pra depois jogar tudo. Que nada, que nada. Frita logo é tudo e vai jogando tudo. Pra não ficar, eu vou dar uma pausazinha, pra não ficar muito extenso aí, eu vou deixar trincar aqui, eu volto com vocês. Eu já tenho uma dourada, menina, menino. Se ainda não é inscrito no canal da Fran, viu, se inscreva, ativa o sininho, ó, botando aí o... Vamos botar logo aqui a calabresa. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações, me ajuda na divulgação dos vídeos. Siga a Fran no Instagram, menina, assista esse vídeo, divulga esse vídeo, meu povo. Divulga que o povo logo se vê isso aqui, que negócio trinca. Fran, botando aquela presa aqui, hein? Não tem mistério não, vai botando, vai fritando, que isso aqui vai cozinhar tudo. Isso aqui vai cozinhar. E agora a Fran vai botar, meu povo lindo aqui, olha que maravilha, olha que belezura. O alho, bora botar alho? Bora botar alho. Porque é três dentes de alho, socadinho e vai. Olha que coisa maravilhosa. Ux, menina, que cheiro é esse? A sonoplástica tá vendo aí, o cheiro tá gostoso? O cheiro tá bom? Eita, o cheiro começa a subir, menina, começa a subir o cheiro. E delícia, começa a subir esse cheiro gostoso, maravilhoso. Vamos botar aqui agora. Bora botar aqui, o negócio não precisa... Olha, a gente gosta, olha, meu povo, olha. Aqui é muito tempero, que a gente gosta de colocar logo. Porque a gente gosta que fique todo aí cozido, bem cozido, pra penetrar no feijão. Certo? Pra penetrar no feijão. Tá aí pegando bem? Tá melhor aí? Tá beleza aí? E a gente gosta assim, viu? Não gosta do... Tem que cozinhar bastante. Cozinhar bastante, pro negócio ficar bom. Deixa eu botar logo aqui, ó. Ó pra aqui. O colorau. O cominho. Vai botando, né? Coisa linda. Dá logo uma cor linda, especial. Olha. Olha que cor maravilhosa. Que cor maravilhosa. Incrível. Vamos botar logo aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Coisa boa, maravilhosa. A folha de louro que tem que dar logo aquele sabor especial. Vamos botar também logo a pimenta de cheiro. Bota a pimenta de cheiro. Ó o colorau que não fica, hein? Pra ficar lindo. Olha pra aqui. Vamos botar logo o bucho. Vou botar logo esse bucho aqui. Bucho já tá fervido. Fran ferveu. Limpou ele todinho. No vinagre. Passou aí, ó. Botou um pouquinho. Ferveu. Botou vinagre pra ferventar. E aí, escorreu direitinho. Eu gosto de explicar tudo direitinho. Viu? Porque aí vai ficando melhor. Vou botar aqui também, meus amores. A carne de sertão. 300 gramas que eu falei pra vocês. Fran vai colocar. Viu? Aqui também. E frango vai colocar um pouquinho do tempero verde e deixar o outro pra quando colocar o feijão, que são duas etapas, né? Vamos colocar aqui. E frango pegou aqui. Viu? Fran vai botar. Pera aí, meus amores. Esse negócio tá subindo o cheiro. Tá cheiroso de uma tal forma. Isso aí. Tá maravilhoso. Dá uma pausazinha que a gente vai voltar pra pegar água. Meus amores. Incendiando a casa toda, viu? Quando eu faço aqui, os vizinhos ficam do lado de fora. Eita, que cheiro é esse? Vamos botar a água. Viu? Eu vou botar a água aqui. Até cobrir ele. Cobriu aqui, tá bom de água. Viu? Cobriu aqui, meus amores. Pra cozinhar. Porque a gente gosta do caldinho bem grossinho. Feijão, viu? Eita! Se vocês pudessem sentir o cheiro. Olha o cheiro da pimenta de cheiro subindo. Meu povo, que delícia. Que encanto. Que maravilha. Aqui deixa eu botar mais uma gotinha. Mais um pouquinho. Porque o feijão já vai estar. Já está encheu. Já fervi. Já tinha deixado de molho três horas. Então, o negócio está bom. Aí, vou tampar aqui. Vou tampar aqui esse feijão. Esse, quer dizer... Esse bucho. Essa parte aqui. Né? Eu vou... É depois que ele vai enchiar aqui que eu vou contar. O tempo. Eu volto pra falar com vocês. Quanto tempo que ele amoleceu. Esse bucho aqui. Daqui a pouco eu vou. Eita! Que bom! Que bom! Meu povo lindo! O negócio aqui. Deixei aqui meia hora, viu? Deixei meia hora. É o que eu deixo mesmo. Com certeza vai estar bom. Trisando. Eu estou achando graça aqui. O povo está passando aí. Ó! Ó pra aqui. Cozidinho, ó! Cozidinho, cozidinho. Ó! Menina, tu não pega não, ó! Bem cozidinho. É o tempo que a gente vai botar também agora. O feijão. Já vou botar o feijão, meu povo! Porque, menina, menina, vocês não sabem de nada. Na hora que eu estou gravando aqui, que eu botei o feijão. Acabei de botar o feijão aqui, certo? O espaço do outro celular acabou. Mas é assim mesmo. Se der pra juntar, eu junto. Se não der, eu boto parte 1, parte 2 e a gente vai. A gente vai assim mesmo. E eu estou achando graça. Já botei o feijão. Olha aí a parte do feijão. Porque eu despejei o feijão. Que eu mostrei aí. Se der pra juntar, a gente junta. Se não, vai ser parte 1, parte 2. O negócio trinca. E eu estou achando graça aqui que o povo aqui, né? Ficou meia hora, viu? Meia hora aqui o bucho, aquela primeira parte. E agora eu botei o feijão. Eu vou fechar, certo? E vou ver aqui quanto tempo vai ficar. E eu falo também pra vocês. O povo está aí, eu não prego. Passa pra lá, passa pra cá. Que cheiro é esse? De onde está vindo esse cheiro? E eu falo daqui. É da casa de fran. E o povo sentindo o cheiro. É assim. É o tempo todo que eu faço comida aqui. O povo faz isso. Eu vou esperar aqui o tempo. Certo? E vou ver aí quanto tempo vai ficar desse feijão pra gente abrir e experimentar tudo. Beleza? Eita, meu povo lindo. O negócio está trincando de gostoso e bom. Opa, aqui. Terminar de tirar a pressão. Lembrando bem pra vocês. Recapitulando tudinho aí, certo? Aqui a parte já do feijão. Olha que coisa. Meu povo, deixei 40 minutos, viu? Além de ter deixado aí, ó. Ter deixado 3 horas aí de molho. Ainda serve ter o feijão. Mas o feijão tem que cozinhar bem, viu? Quanto mais tempo você botar de molho, menos tempo de cozimento. Aí você vai vendo aí. Olha que gostosura. Meu povo. Que delícia. Lembrando bem que quando eu botei o feijão. Lembra que eu falei que teve aí o cartão. Deu o suficiente a memória aí. Minha filha vai ajeitar pra mim. Vai botar esse negócio pra ficar coladinho aí. Viu? Trincando esse vídeo. Meu povo. Lembra que quando eu botei o feijão. Eu falei com vocês o tempero, o cheiro verde que eu ia botar. Porque na outra parte não mostrou. Mas eu botei. Viu? E agora eu vou ver aqui. Vamos trincar aqui pra gente ver. O que é que eu posso fazer aqui? Pra ir botando esse feijão. É, meu povo. Olha pra aqui. A gente não gosta de feijão cruado não, viu? O feijão aqui tem que amolecer. Porque o feijão tem que pegar o sabor do tempero. Porque senão não pega não. Viu? Ninguém aqui gosta de feijão duro. Tem que ficar bem. Aqui eu quero provar dessa delícia. Vou, peraí. Vou dar um tempinho que eu vou terminar de colocar essa gostosura aqui. Viu? Pra gente provar essa delícia. Meu povo, meu povo que... Isso é digno de like. É digno aí de comentário. Dê muito like aí. É digno de compartilhar. Porque, meu povo, eu vou dizer. Essa dobradinha da Fran. Olha pra esse caldo. Olha pra esse caldo aqui grosso. Não tem nada de caldo raro que eu não gosto. Ninguém gosta aqui. Meu povo, eu vou botar um pouquinho. Vou botar. Tá quente, trincando. Tá pegando fogo o negócio aqui. Menina, tá pegando fogo, mas eu vou botar. Mas não vai ficar só nisso, não. Porque eu vou botar aqui. Mas, olha, tem direito aqui um arrozinho. Que você acabou de sair também. Fizemos um arrozinho aqui. Um arrozinho branco soltinho. A gente trouxe aqui também, ó. Eita, será que eu vou conseguir provar essa marva? Mas não vai ficar pouco. Porque daqui a pouco ainda vai trincar. Daqui a pouco não vai ficar assim, não. Direito o vinagrete, é? Eita! Olha, meu povo, que prato. Que prato é esse? Mas daqui a pouco... Eu só vou botar um pouquinho. Porque não penso que vai ficar só nisso, não. Ainda vou botar pimenta. Eita, me dá a boca a gente de água. E o que é isso? A sonoplástica dizia... E agora, minha filha? Como é que eu vou lidar agora, minha filha? Como é que eu vou dar? Vou pegar um pedaço aqui logo pra esfriar esse negócio aqui. Pra dar essa sonoplástica. Vou dar a sonoplástica logo pra... Viu? Então, trincar. A sonoplástica vai provar. É, oi? A filhota que ama, ama, ama. E aí, minha filha? E aí, minha filha? O feijãozinho, minha filha. É? Vê se tu consegue aí. Vê se tu consegue provar essa delícia, essa maravilha. Mas tá, o negócio tá trincando. Eita! Tá quente, quente! Meu povo, que coisa linda. Meu povo, que coisa linda. Não sei por onde começar. Porque olha... Olha pra aqui. Olha pra aqui. Ai, que encanto, que beleza, que maravilha, que gostosura, meu povo. Hum! Hum! Se vocês pudessem sentir essa delícia, essa gostosura dessa dobradinha aqui comigo, meu povo. Se vocês pudessem sentir o sabor disso aqui. O sabor, aquela pimenta de cheiro que eu coloquei. Olha pra aqui. Hum! Que gostosura, que delícia. Pega um pouquinho. Tá quente o negócio, não? Olha. Hum! Delícia! Hum! Hum! Meu povo, se atende isso. Pode fazer aí. É gostoso. Olha, eu vou dizer pra vocês. Compartilha esse negócio. Dá muito like aí, porque essa belezura aqui é o sucesso total da frango. Meu povo, olha. Vou agora acabar de encher. Vou acabar de encher meu prato. Vou acabar de botar mais dobradinha. Mais arroz. Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí essa belezura. Pode mostrar. Vou acabar de botar mais vinagrete. Vou botar pimenta. Vou acabar de botar. Meu povo lindo. Vai mexendo. Olha que coisa linda. Olha só. Pó pra aqui. Recheada. Recheada de muito bucho. Um quilo de bucho. Aqui era a gente aqui. Duas calabrezonas. É assim. Meu povo, vou dizer pra vocês. Vou acabar de encher meu prato aqui. Certo? Pra terminar de comer essa gostosura aqui. Viu, meu povo? E aqui fica mais um vídeo. Tenho com muito amor e carinho pra todos vocês. Muitos beijos, meu povo, no coração de todos. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.